Diverkiz aqui no Shopping Gotemir com o Cid, tudo bem Cid? Tudo ótimo, Cléber. Loja bonita, gostosa e que faz a criançada pensar, né? Exatamente. E são muitas opções pra você de presente, e olha, presentes que valem a pena. Tem o carrinho de rolemã, o cavalinho de pau, aquelas coisas antigas, tem também livros. Por exemplo, esse livro, o Cid estava me mostrando, são cinco quebra-cabeças num livro só. Quanto sai, Cid? Esse é apenas R$24,00, Cléber. R$24,00. Esse também? Também, olha só. R$24,00. Olha só, livro musical. Tiago, vamos mostrar também esse livrinho aqui, ó. O livro musical. Cid, quanto sai esse livro? Esse é apenas R$30,00, Cléber. R$30,00. Você quer um presente mais em conta? Tiago, vamos mostrar um presente mais em conta pra você. Esse livrinho aqui, livrinho infantil, quanto sai? Somente R$5,00. R$5,00 apenas. Ah, você quer um livro musical? Tem um livro musical e tem um diferencial muito bacana. Olha o João e o Pé de Feijão. Por exemplo, além de você ler, você vai poder... Ouvir a história, é isso, Cid? Isso mesmo. Diverkiz, fica aqui no Shopping Gotemir. Facilidade no pagamento. Exatamente, no cartão ou no dinheiro. Passa o telefone pra gente. 3-1-2-1-9-4-0-0. Diverkiz, a loja que o seu filho merece.